Guerreiro é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Recuo sem me esforçar Na guarnição Ela completa 15 anos de carreira esse ano E veio pra Ribeirão num show todo especial A gente vai apresentar pra vocês agora Fabiana Cosa Prazer em recebê-la Simpaticíssima, né? Chegou, já abraçou todo mundo, deu beijo e tal Gente, educação, né? Recebi na minha casa, meu amor Pai, graças a Deus Eu falo isso porque eu entendo o que você tá falando, né? Às vezes o artista chega meio assim A gente entende também, correria toda, né? Mas essa simpatia, você leva isso pro palco Pra acolher o público de um jeito diferente? Com certeza Eu acho que eu sou Quando eu comecei a cantar Eu cantava sempre muito perto das pessoas, né? Cantava assim, sentada na roda de samba Então as pessoas tinham acesso pra conversar comigo Às vezes eu até pedia Gente, espera um pouquinho Porque eu tenho que conceitar aqui Então isso sempre foi uma coisa muito natural, assim, né? Mas essa coisa de ser sorridente De ir com todo mundo Acho que é uma coisa que vem de quando eu era bebê Porque minha mãe sempre falou que eu fui uma criança Que ia com as outras crianças Que era muito sociável e tal Então eu acho que eu preservo isso aí Desde criança, então, você deve estar no meio artístico Talvez não trabalhando, mas agindo É assim, eu tô desde criança no meio artístico Por conta do meu pai Que foi gerente financeiro dos Trapalhões Então eu ia pros... As gravações de... Como chama? De comercial dos Trapalhões O Mussum era padrinho da minha irmã Então a gente passava férias na casa dele no Rio Então assim, eu não atuava, não fazia nada Mas eu assistia Então esses bastidores, às vezes, eu tinha acesso Pegava um feeling pra mais pra frente virar a Fabiana Cosa Pois é, mas eu não pensava isso Não? Eu não queria ser... Nunca imaginei que eu ia ser cantora Às vezes tem criança que fala, né? Ai, você é atriz, você é cantora Eu não queria, eu queria ser professora como a minha mãe E... Aliás, educação é uma coisa que eu gosto muito Eu dei aula, né? Eu dei aula de canto muito tempo Dei aula de canto... Muito tempo não, mas assim, dois anos no CLAM Que é a escola do Zimbotril em São Paulo Aí dei várias aulas particulares E... Só que de quatro, três, quatro anos pra cá Eu já não conseguia ter uma regularidade com o aluno Por conta das viagens Então, tava uma semana de aula Viajava duas, aí voltava Aí eu falei, ah, é sacanagem com o aluno, né? Fica complicado É, aí eu resolvi parar de dar aula porque não dava Você disse que não tinha esse caminho traçado Quem então descobriu a Fabiana Cosa que sabia Essa menina vai virar Olha, na verdade foi assim Eu... Eu... Eu comecei cantando na igreja católica Publicamente, mas uma coisa assim Completamente, é... Despretenciosa, assim, sabe? Então eu ia pra igreja católica e cantava na missa Junto com um coral e tal Aí o padre, que se chamava... Se chamava João Bosco É muito engraçado, ele é meu amigo até hoje Ele falou assim, não, mas você tem uma voz ótima Você pode puxar uma missa Aí ele me deu a missa, assim, mais vazia Que tinha da paróquia Pra eu poder... Aí a missa, assim, um mês Encheu de pessoas Encheu de gente As pessoas iam, eu tocava violão na missa E cantava E eu chamei vários amigos que eram do grupo de jovens pra tocar Então a missa lotou de jovens Era uma missa alegre Eu escolhia repertório dentro da sacristia Não seguia necessariamente aquele... É aquele... Você tem o povo de Deus, né? Acho que é uma coisa assim Aquele folheto, né? Da igreja católica É que como eu não sou mais católica Eu não frequento mais missas, assim, com regularidade Adoro missas, mas eu não frequento, então não lembro Mas eu tinha usinários, né? Então eu escolhia de acordo com os usinários E a missa era dramática, né? Porque eu sou uma pessoa dramática Então eu escolhi aqueles cantos que eu sabia que ia mexer, assim, com as pessoas Então eu comecei cantando aí Publicamente eu tinha 15, 16 anos Nessa missa Depois, com 19 Eu entrei na Universidade Livre de Música E aí foi lá que eu tive, acho que, o incentivo também dos professores E fui tateando essa coisa da carreira Fui fazer teatro Fiz vários musicais, peça Com outros atores, com muitos atores Com quem eu aprendi muito de palco, de cena De relação De interpretação E dança, né? Que, assim, eu sempre, até então, até 19, assim Eu tinha feito dança direto, esporte direto, né? Que eu nadava muito E aí depois as coisas foram meio que se encaminhando, assim Eu já tinha feito Tava na Universidade Livre de Música Estudava PUC Fazer jornalismo na PUC junto, assim E aí eu comecei, assim, coral de jazz Coral de não sei o que lá Camerata de não sei da onde Com coro E eu comecei a participar de tudo que aparecia Na universidade Os professores A gente tinha uma disciplina Todos os alunos músicos e cantores Tinha uma disciplina em comum Que era a prática de conjunto E aí um professor falava pro outro Que tinha uma cantora que tava disponível Uma aluna Então era eu Eu tava em todas com todo mundo Ela saia do mundo É, tava em todas com todo mundo Isso depois foi uma dificuldade Quer dizer, poder ir selecionando Que eu ia fazer o que não E aí com 24 anos Eu larguei o jornalismo Definitivamente, assim Larguei o emprego Tinha um emprego e tal Aí eu larguei e fui fazer Fui viver de música, assim Consegui, né? Que é o sonho de todo músico Pois é, mas não foi com 24 Ainda demorou uns 3 anos Eu fazia uns frilas como jornalista Mas assim, eu Foi uma luta Porque Eu pedi demissão Conversei com meu pai Meus pais ficaram muito chateados E tal E aí no dia seguinte O que eu ia fazer? E eu precisava trabalhar, né? Pra ajudar dentro de casa Pôr dinheiro, não sei o que E eu fui pedir emprego Lá nos trovadores urbanos Fui serenata Fazer serenata de dia De tarde, de noite De madrugada De Natal No dia das mães Tudo E aí Entrei em teatro musical Aí eu tinha salário E fazia serenata também Várias vezes eu chegava No ensaio Com roupa de serenata Trocava Começava a ensaiar E nessa época Foi que começou As produções De suas CDs Você já tinha músicas Compostas? Não, na verdade Eu só interpreto Música de outras pessoas Mas o CD Veio muito depois O CD veio Eu comecei a produzir Com 27 anos Eu não tinha uma banda Eu não tinha os parceiros Eu não conhecia Os músicos Do meio Então com 27 Eu fiz o meu primeiro show Como solista Depois Aí sim Eu fui maturando Encontrando as pessoas Aí em 2007 Eu gravei Desculpa Em 2007 não Em 2004 Eu lancei o primeiro disco Em 2007 Eu fiz o segundo Em 2008 Eu lancei o DVD Em 2011 O terceiro disco Nessa época Já tinha muitas parcerias Já Porque eu vejo Que você trabalhou Com centenas de artistas Talentosíssimos No país E fora dele também É Mas nessa época Ainda não A primeira pessoa Que me deu uma chance Mesmo assim Foi a Jane Duboc Porque eu fui fazer Uma prova Com a Jane Duboc Era uma prova Do Festival Internacional De Campos do Jordão Então eram assim Eram nove vagas Para trabalhar Canto popular Com a Jane Duboc Então eu tinha assim 200 alunos na fila Para cantar Para a Jane Duboc Para ler música No quadro E eu fui Um dos nove Estudantes escolhidos Aí Fiquei trabalhando Muito tempo Com a Jane Duboc Foi aí Que eu comecei A conhecer Outros artistas Horismatio Espírito Santo A Silvia Góes Pianista Outras pessoas Que a Jane Apresentava para a gente Depois O Eduardo Budim Que foi o primeiro Que efetivamente A minha primeira gravação Aconteceu com ele Isso acho que era 2002 Pelo Notícias no Brasil E aí A partir daí Eu comecei a carreira Mesmo Como solista Porque eu tocava Eu toquei Num baixo chamado Feitiço de Águila Na Vila Madalena Foi lá Que o Budim me viu Música É a lista de verdade, é a lista de verdade, é a lista de verdade. Outro encontro muito especial para mim também foi quando eu comecei a tocar com o Zimbotril, que é um grupo instrumental hoje da formação, original só tem o Hamilton, mas na época tinha o Rubinho Barsotti, baterista também, e como disse uma vez o Hamilton, eu fui a terceira cantora convidada do Zimbotril, terceira ou quarta, porque tem a Adriania Godoy também, que é minha amiga, mas fora a gente foi só a Elis Regina e a Elisete Carrisco, então assim, era motivo da gente ficar muito orgulhosa, sabe, de tocar com o Zimbotril. E já começa a cantar, cresce neguinho, me abraça, cresce me ensina a cantar, Eu vim de tanta desgraça, mas nunca te posso ensinar, mas nunca te posso ensinar, Caboero posso ensinar, ziquizira posso tirar, valentia posso festar, liberdade só posso esperar. São parcerias felizes com sambistas aos quais a gente reverencia, todos, todos sempre foi emocionante, pisar um pouco com o Nelson Sargento, com o Ney Lopes, encontrar o Wilson Moreira na gravação do programa que o Diogo Nogueira apresenta, participar com ele, o Wilson das Neves, né, tantas pessoas assim, mesmo gente da nova geração que eu gosto muito, ou mais recente, as sambistas, a Teresa Gama, a Adriana Moreira, a Juliana, a Juliana Amaral, que é uma grande criatura também. Você sempre traçou no samba, ou você tinha outro estilo, ou fazia? Eu sempre, assim, essa coisa do samba foi muito natural, porque eu fui criada dentro do samba na minha casa, né, meu pai fazia samba no quintal da casa onde eu nasci, me levava na quadra da escola de samba, a velha gosta do camisa desde pequena, então não era uma coisa assim, ah, eu vou escolher agora roda e roleta. Não foi assim, né? Não, ela já tava dentro de mim, é natural assim, eu adoro samba, adoro ir na roda, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que tocam samba, acho dificílimo saber cantar samba bem mesmo. Interpretar muito difícil no palco samba, né? Acho, acho que assim, nem só samba, acho que interpretar é uma coisa muito difícil, né, no geral, assim. Talvez hoje das cantoras que estejam aí vivas, as duas maiores leitoras do poema, sem dúvida nenhuma, que dominam o palco, a Bethânia, a Ana Karine, a Elsa, né, a Elsa é um monstro, eu vi a Elsa agora em outubro, lá em Paris. E ela tá sempre mostrando o trabalho que ela só fazia, ela é incrível. Ela é incrível, essas cantoras, são cantoras que estão num outro patamar de compromisso artístico, de envolvimento com a canção, entendeu? É gente que, se você tirar a música, vira um bichinho assim, uma coisa, essa é a impressão que eu tenho, elas são a música, entende? Como você brincou, não é só interpretar, elas são leitoras da música, elas conseguem entender o que a música tem que passar, né? E quantos CDs já tem lançado? Eu tenho três CDs, né, que acabei de lançar o Fabiana Cosa mesmo, com meu nome, e um DVD. Um DVD, que por sinal tem a parte de quem eu adoro, que é a Maria Rita. E de um Happy Hood, né? E do Happy Hood, eu achei demais essas duas composições, e ficou lindo também, né? É, e eu não pude ver ainda a imagem e a sua apresentação nessa música em especial. Na Trajetória? É, na Trajetória. Ah, na Trajetória, que foi a música que a Maria Rita gravou, né? Sim, mas eu preciso ver, porque as duas interpretando devem ser... É bem bonito, assim, a gente preservou o arranjo que ela fazia, que ela gravou, e... E aí a gente, assim, eu canto uma parte, né, a Maria entra na segunda parte, aí foi um encontro super bonito, assim, Ela foi muito generosa de topar, né, assim, um esquema super... Todos os meus trabalhos são independentes, né, independentes e dependentes da minha grana, do trabalho de outras pessoas, e... Então, essa foi uma parceria com a TV Cultura, esse DVD. E aí, assim, a Maria Rita foi super gentil, topou fazer o Happy Hood também, e a gente teve outros dias com outros artistas. Chico César participou, Quinteta em Branco e Preto participou, Daniel Matos, pianista de Cuba, também topou. Mas aí, a TV Cultura tinha que escolher um dia pra gravar, é claro. Chico César é um compositor bem incrível, vejo ele compondo com a Carolina entre centenas de artistas também, Chica. Muito bom, né? Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que é um outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos Quem mais tem pra dar E agora queira E agora queira dar licença Que eu já vou Deixa assim Por favor Não lide se acaso o meu pranto rolar Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter amizade Dilemas Não me queira só por pena Nem me crie mais problemas Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer A triste hora do fim Se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que é um outro Alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim Ninguém jamais soube mudar Recebe menos Quem mais tem pra dar E agora queira dar licença Que eu já vou Deixa assim Por favor Não lide se acaso o meu pranto rolar Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter amizade Mais Não me queira só por pena 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 Eu escutei muita coisa, mas no fundo eu esbarro sempre na mesma premissa, que é o que me toca de primeira, entendeu? Então às vezes eu escuto, escutei músicas bonitas que chegam e tal, tal, tal. Mas aquelas que me arrebataram já estavam separadas, já... E aí quando eu chamo o Paulo Sete Codas pra gente definir o repertório, eu mostrei exatamente essas que eu já sabia que queria gravar muito. Aí eu falo, tá resolvido, tá resolvido. A última música que entrou, na verdade, no disco foi lá fora, que é o tema lindo do Elton e do Delos Carvalho. Eu me devia também cantar no Elton Medeiros, assim, é quase como uma cantora que se dedica a fazer um trabalho de samba e não tem o seu repertório no Elton Medeiros, assim, um dos maiores poetas brasileiros e tal, uma coisa meio que... Pô, tá faltando, sabe assim? Então eu queria ter gravado e aí veio essa canção que o Belson já havia feito. E é um grande esconde, a gente fez. O Elton é outro artista com quem eu tive há pouco tempo. Legal. E a gente vai ficar agora com imagens, né, do show da Fá, pra gente acompanhar um pouco mais sobre ela. E espero que você tenha um bom show hoje e que tudo dê certo na sua carreira. Se vocês quiserem. Nós nos encontramos mais aí no caminho. Tá bom. Tá certo? Um beijo. Obrigada. Legal. A gente se vê então no próximo Off Studio. Até lá, gente. Beijão. E desilusão Os crimes que o frio Véu da noite acobertou O sombra de saudade Que ninguém cantou Agora Que amanhã nos encontra Sem pressa e sem hora Eu procuro esquecer Que fui sombra lá fora Até mergulhar na paixão Solta em teu olhar Até mergulhar na paixão Solta em teu olhar Guerreio é no lombo Do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Recuo sem me esforçar Na guarnição